O incidente foi ontem, por volta de 7h30 da manhã, no aeroporto internacional de Brasília. Estavam previstas duas decolagens simultâneas, a de um avião da FAB, pela pista da esquerda, voltada para o plano piloto, e a de uma aeronave com a matrícula PRBSI, pela pista da direita, a que fica voltada para o Parkway. A orientação era para que o avião da pista de baixo, que tinha como destino o aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, fizesse uma curva para a direita, logo após a decolagem. Mas o piloto contrariou essa instrução, e ao decolar, virou para a esquerda. O aeroporto de Brasília opera com decolagem simultânea desde novembro do ano passado. Ao perceber a manobra do piloto para o lado errado, o controlador de tráfego aéreo imediatamente intercedeu, como vocês vão ouvir agora na seguinte gravação de áudio. O aeroporto de Brasília, o aeroporto de Brasília, interrompa a subida agora, a próxima conexão agora é de uma hora, mesmo ao disposição. Estou visual, mantendo separação aqui, a aeronave iniciou a curva à direita, a saída nossa ficou complicante com esse tráfego, ok? A saída era prevista decolar em da onda esquerda, com geralmente curva à direita, não tem mais de culpa nessa saída aqui com essa aeronave decolando. O senhor está correto, portada 2582, grava o ferrinho, já só decolagem deveria ter iniciado curva à direita 4.110. Luba agora está unindo 270. O senhor está no 270, o próximo. A FAB, em conclusões preliminares, afirma que a aeronave de matrícula PR-BSI descumpriu a trajetória prevista e as instruções do controlador, que a aeronave da FAB cumpriu o que era previsto e o que foi instruído e que o controlador de tráfego aéreo agiu prontamente para evitar maiores problemas. A Força Aérea continua investigando o que aconteceu. Uai, seu app de vídeos curtos.